A Prefeitura de Florianópolis pediu um estudo de impacto de mobilidade para verificar a condição de atender o governo do Estado que solicitou o fechamento de parte da Avenida Beira Mar para obras de recuperação da ponte Ercílio Luz. Cada dia que passa, atrasa ainda mais os trabalhos por causa desse estudo. Essa decisão chegou a irritar o governador Raimundo Colombo. Há suspeitas de que a análise de tráfego, que veio do gabinete do prefeito, tenha isso sim comprometimentos políticos, o que num primeiro momento não dá nem para acreditar. Foram oito anos de PMDB no poder com o então governador Luiz Henrique da Silveira anunciando a toda hora a recuperação da ponte que nunca aconteceu. Agora, e isso é um fato, que a ponte está a um passo de se tornar útil, começam a produzir impedimentos desnecessários. Enquanto isso, aumentam os engarrafamentos nas cabeceiras das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Música Música